DJ PZL é o brabo da putaria Vai 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 ficar de quarto, faz a posição da R. Vai mulher fica de 4 Faz a posição da Vai Riga de tiga de 1 Pega a fita Riga de tiga de 1 Vai mulher fica de 4 Faz a posição da 1 Vai mulher fica de 4 Faz a posição da 1 Aham Tiga de 1 Tiga de 1 Pega o piro devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega com carinho Pega e puxa 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 DJ BZL, é o brabo da putaria vai 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 ficar de 4 faz a posição da vai mulher, fica de 4 faz a posição da vai, regate a digate a vem pega a vida regate a digate a vai mulher fica de 4 faz a posição da vai mulher, fica de 4 faz a posição da Fica meu peru devagarinho, pega e puxa Oi pegue e puxa Ô calo vai vai Cabajou pega com carinho Oi pegue e puxa Oi pegue e puxa Vai bro, vai bro cara, faz Não é meu pirui de bagulho Oi pegue e puxa Oi pegue e puxa Vai bro, vai vai Cabajou pega com carinho Oi pegue e puxa Oi pegue Vai bro, vai bro Fazer canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica